E aí, moleque, tá com o bagulho do bom aí? Tô sim, senhor, pô. Quanto que tá? Pô, o G tá a 1.500 conto, tá ligado? Porque a demanda tá difícil de achar, entendeu? É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo. Hoje vamos mostrar a todos vocês, como é o trabalho da equipe apaisana da Civil na cidade. Se você é novo no canal, seja bem-vindo e se inscreva. Seja inscrito, apoiador, ajude o canal com seu like. Tem arma, droga aí? Tem ou não, pô. Tem ou não, tem ou não? Você não sabe não onde que nós arruma, não? Mano, olha aqui, ó. Vai daqui reto, retão. 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 Aí, quando não tiver mais... Quando não tiver como ser reto, você vira pra direita. Certo. Você virou pra direita, vai ter um monte de subir. Você sobe lá com os caras lá e fornece isso. Você conhece os caras lá, mano? Conheço não, conheço não. Eu conheço a localização mesmo. Ah, é que nós tava querendo um cara que é envolvido com esses bagulho aí, entendeu? Que aí nós já chegava lá, já comprava, entendeu? Ah, mano, eu tô envolvido, só não sou um deles, tá ligado? Sem... Mas você faz o que, mano? Você mexe com drogas? Você mexe com o quê? Com armas? Você rouba? É, o terceiro aí, mano. Você rouba, moleque? Aí sim, mano. Aí sim, né? Mas... Eu tô tirando meu carro a milhão aqui, ó o que aconteceu, mano. Nós arrumamos pra você, mano. Relaxa. Pô, aí sim, pô. Você já roubou o quê hoje, moleque? Ah, confidencial, pô. Ah, confidencial. Nós é parça, porra. Fala aí. Ah, mano. Tá vendo aquele... Tá vendo aquele carro ali, ó? É. O dono dele já foi. Você matou o cara? Não, não. Tô longe disso. Você tá maluco. Você só... Roubou só. Exatamente. Demorou então, moleque. Então faz o seguinte pra mim, mano. Pode ver. Levanta a mão aí, que aqui é a polícia, vai. Com certeza, pô. Agora... De boa, hein? Tranquilo, hein, moleque? Vamos chegar no CJ, na moral, galera. Vamos ver se tem maconha, tá ligado? Os caras gostam de vender, mano. O CJ é o fluxo. O CJ é o fluxo. Só que os caras não estão lá, não. Os caras são espertos, mano. Você acha que os caras vão ficar... Ei. Joga no Facebook aí, mano. Joga no Facebook pra ver se vem algum... Algum otário aí. Aí nós... Nós marca no CJ, tá ligado? Tem um caro vendendo... Tem um caro vendendo uma arma aí, ó. Um tal de Cic. Você viu o número dele aí? Ah lá, ah lá. Achei, 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 achei. Eu vou ligar pra ele aqui. Vamos ligar pro... Pro bandido, rapaziada. É... 8139-620. Vamos, vamos, vamos. E aí, moleque, tá com o bagulho do bom aí? Tô sim, senhor, pô. Quanto que tá? Pô, o G tá 1.500 conto, tá ligado? Porque a demanda tá difícil de achar, entendeu? Não, eu... Eu... Eu quero droga. Não, pô. É droga, maconha, né? Maconha que você quer? É, caralho, 1.500 conto? Cada um, mano? Não, o G eu faço 1.500 conto, pô. O que que é o G? É... Tipo assim... 1G é 1 baseado, tá ligado? 2G é 2 baseado, 3G é 3 baseado, entendeu? Caralho, moleque. Caralho, o bagulho tá foda, hein, mano? Tô querendo usar o bagulho, mas... O cara só tá cobrando caro. Mano, pra você eu faço milão, pra virar cliente, valeu? Demorou, demorou. Nós se encontra onde? Mano, eu vou pegar meu carro aqui... Você tem como me ligar daqui a 3 minutos? Ô, você tá ligado que lá no CJ tá moiado, né? Ah, mano, CJ tá brincadão, tô ligado. Ó, você tá ligado... Depois da loja de roupa ali, tem tipo de uma praça, tá ligado? Uma pracinha lá que tem uma estátua. É! Só que um pouco mais pra frente ali, vai ter uma... Uma praça nova ali na frente ali. Se você quiser, você me... Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu tô aqui na garagem, eu vou pegar meu carro aqui. Não precisa nem ser desligado da avaliação, a gente vai falando aqui e até lá, valeu? Demorou, demorou. Porque depois você esquece de ligar, sei lá, perde o número, aí é brecado. Você vai encontrar comigo aonde? Nesse lugar, nessa praça que você tá falando. Será que vai dar certo, rapaz? Eu acho melhor sabe o quê? Sabe algum lugar mais perto? De mim, de você? É. Praça da DP. Será que é brecadão ou é suave? Não, não, é suave, suave, suave. Praça da DP. Eu que vou pegar meu carro aqui, eu vou pra lá. Você vai... Você vai tá como lá? Você vai... Com qual tipo de roupa? Sonata preto. Sonata preto e... Demorou, demorou. Azul e branco, chapéu preto. Demorou. Eu vou... Eu vou... Eu vou desligar aqui que tem um parceiro aqui enchendo o saco aqui, calma aí. Beleza, mano. Ó, pra virar aliente aí. Demorou, pô. Aí, rapaziada. Marcamos com o... Marcamos com o cara aqui, entendeu? Na praça, ali na frente da DP ali, tá ligado? Entendeu? Ele vai tá num sonata preto. Aí a gente chega lá de boa com... Com coisa ou nós vai... Nós chega com o carro ou nós... Deixa o carro? Ah, qual que é melhor? Não sei, mano. Será que vai dar certo, rapaziada? Comenta aí. Um entre e reconhecer o carro do triste, né? Então, é... É o foda, entendeu? Será que vai dar certo, rapaziada? Será que ele vai... Já chega abordando, já. Já sabe quem é a pessoa, né? É, ele tá num sonata preto, mano. Então, um é o que eu soube. Ó, faz o seguinte. A gente passa, quem a gente não conhece, tá ligado? Dá uma volta. Reconhece o lugar, entendeu? Demorou. Aí a gente aborda. Vamos lá, rapaziada. Tomara que a nossa ação dê certo aí. Bora lá, bora lá. Ele vai estar aqui na praça. Viu aí? Deve não. Só estiver na frente, ó. Sonata preto, galera. Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá. É ele ali, é ele. Pra que ele? É ele, é ele, é ele. É ele, é ele. É ele, é ele. Ei, já desce aqui e já vai indo por aqui, que eu vou jogar o carro na frente dele. Desce aqui e vai na pé lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Já mira a arma na cabeça dele, porra. O moleque correu, mano. Esse aqui é um Jetta, mano. O moleque correu, o moleque correu. O moleque é esperto, cara. Olha ele lá, olha ele lá. Ô, irmão. Ô, irmão. Olha ele ali, olha ele ali. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali, ó. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo. Ei, Bruno. Ei, Bruno. O moleque vai cair, o moleque vai cair. O moleque vai cair, o moleque vai cair. Vai lá, Bruno. Vai lá, Bruno. Vai lá, Bruno. Ei, Bruno. Agora, caralho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Vai, vai. Meu Deus do céu. Vai, vai, coça, moleque. Coça. Vai, 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 vai. O moleque vai correr, mano. O carro é fraco. O carro é fraco, o carro é fraco. Bateu. Bateu. Nossa senhora. O carro dele é mais rápido. É ele mesmo, é ele mesmo. Agora, estamos na bota dele. Tô na bota dele, tô na bota dele. Cadê o moleque? Ué? Oxi. O cara desapareceu, mano. Infelizmente, deu um pouco ruim aí pra nós, rapaziada. Era, era pro Bruno ter metido bala no carro dele, mano. Se o Bruno não tivesse metido bala no carro dele, ia dar certinho. O carro dele ia quebrar, nós ia bordar ele ali. Mas tá bom, né, mano. Vou só esperar o Bruno agora. Bora, pô. O moleque sumiu, mano. Mano, eu tava até do moleque. O moleque... Sabe quando ele bateu, parece que ele sumiu. Ué? Tchau, 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 tchau Amém.